Olá, comandante, bem-vindo a bordo. Hoje eu tenho um convidado especial aqui no canal, como eu já havia mencionado no vídeo há pouco tempo. O William Ross, ele é um cara que tem um canal muito bom de dicas de inglês, ele dá muitas dicas valiosas. Então, William, fala um pouquinho aí para o pessoal, se apresenta. Opa, e aí Alex, tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui, eu que adoro aviação, acompanho o seu canal também. E a gente tem um canal, o Manual do Inglês, que a gente criou com o objetivo de facilitar a vida da galera que precisa aprender inglês. Basicamente a ideia é essa, ensinar inglês da forma mais fácil possível. E o que a gente pensou em fazer foi o seguinte, o William vai responder algumas perguntas minhas sobre aviação e vocabulário de aviação no canal dele. Esse vídeo aqui no meu canal, ele vai me fazer algumas perguntas sobre o inglês geral. Ele vai falar um pouquinho sobre temas que ele domina comigo e vai me colocar ali, né? Put me on the spot. Vamos ver ali se eu consigo me virar para descobrir o que ele quer dizer com cada termo aí que ele vai tirar da cartola. Então é isso aí, William. O que você manda? Então para desafiar ele, eu escolhi algumas palavras aqui que eu imagino que talvez ele não saiba, porque assim, eu coleciono moedas, é um hobby que eu tenho. E tem vários termos, várias coisas que se falam nesse ramo que não é de conhecimento da maioria das pessoas. Então a ideia é que a gente faça o desafio aqui e mostra para a galera que é normal, né? Por mais que a gente fale inglês, a gente não sabe tudo e tem temas específicos que a gente vai aprendendo com o tempo. E aí vocês vão aprender um pouquinho também desses termos que a gente usa aí do pessoal que mexe com colecionismo, coleção de moedas, esse tipo de coisa. E pessoal, eu tenho que mencionar também que o William Rossi, ele chegou a começar o curso dele de PP, tá? Então ele sabe um pouquinho de aviação, ele se virou muito bem no canal dele, no vídeo que a gente fez juntos já, né? Falando sobre aviação, ele se virou bastante bem. Então a gente está aqui para mostrar isso, dando a cara para bater aí, mostrando que a gente também não domina absolutamente tudo e qualquer vocabulário. Então vamos lá, William. Pode mandar suas perguntas aí, vou fazer meu melhor aqui. Só fiz umas coleçõezinhas de moedas, uma coisa de criança, vamos ver. Ok. Então é o seguinte, a primeira palavra que eu selecionei aqui é Mint. Adjetivo que está quase como o novo, né? Está muito bem mantido. Nesse caso não é um adjetivo. Não é um adjetivo. Não é um adjetivo. Mint. US Mint. US Mint? US Mint. Cada país tem o seu. Cada país tem a sua Mint. Mint. Talvez seja então aquele tipo, o que a gente chama de cara e coroa, uma dessas impressões no lado da moeda? Não, não. Bom, deixa eu explicar então. Mint é a casa da moeda. US Mint é a casa da moeda dos Estados Unidos, como a gente tem aqui a casa da moeda do Brasil, né? Então cada país tem o seu departamento, a sua casa da moeda, onde são produzidas as notas e as moedas do país. Então eles chamam isso de Mint, né? Por algum motivo tem esse nome. Você quer saber mais sobre moeda? O lugar não é aqui na Vector, é com o William. Sabe direitinho aí, ó. Vai falar bem sobre esse tema. Vamos lá, William. Qual a próxima aí? É, não é. Exatamente. Tá, uma mais fácil aqui que eu acho que você vai deduzir. O que seria um Coin Holder? Ah, provavelmente deve ser aquele tipo de aparelho que o pessoal tem no caixa pra você não precisar ficar que nem fazem com adesivo na moeda, né? Deve ser ou aquele que se usa em caixa, né? Que o pessoal faz empilhamento de moeda ali dentro. Ou talvez, pra quem é colecionador, um livro com aquele plastificado ali, né? É, esse que você falou de caixa, eu acredito que tem esse nome também. Eu nunca parei pra pensar nisso. Quando a gente coleciona moedas, a gente usa um envelopinho pra guardar as moedas, igual esse aqui, ó. Então, isso daqui chama Coin Holder, né? Então, é um envelopinho que a gente usa, né? Então, vocês têm um Coin Holder específico de Collector's Coin Holder? Tem, tem. Exatamente, né? Especificamente esse daí. Entendido. Ciente, comandante. Tem mais alguma? Você já ouviu a palavra Tarnish? Olha, nunca ouvi essa palavra. Aparentemente é um verbo, né? Pela sintaxe, é um verbo. É um verbo. Pode ser o verbo, pode ser o substantivo também. Então, pode me dar um contexto? Tá, eu vou falar uma frase aqui, então, pra te dar um contexto. If you have a silver coin, you should not remove the tarnish. Já tô imaginando que seja algum tipo de niquelamento, um verniz. Exatamente. No Brasil, né? A gente chama isso de pátina. Então, uma moeda, quando ela vai ficando antiga, ela vai oxidando normalmente. Então, ela vai ficando com aquela camada de oxidação, né? Isso é muito valorizado pelo colecionador. Eu tenho uma moeda de prata aqui também na minha coleção. Eu vou colocar aqui, não sei se a câmera vai pegar. Você pode ver que ela tem um escurecimento aqui, ó. Que é exatamente o tarnish, né? Que é esse escurecimento que uma moeda tem com o tempo, tá? Olha, eu tenho uma moeda de um dólar e eu já passei muito silvo nela pra ela ficar bem prateada quando eu era garoto. Com o tempo, é. Com o tempo eu fui aprendendo que você não deve fazer isso. Principalmente se for uma moeda rara. De repente é uma moeda rara e você não sabe. E aí, fazer ela brilhar só tira o valor dela, né? Porque o valor é da antiguidade. Então tá. Vamos lá. Próxima. O que seria um silver stacker? Eu imagino que um silver stacker, considerando que a gente está no contexto de moedas, seja alguém que está acumulando principalmente as de prata, as moedas de prata. Alguém que está empilhando e que está fazendo essas moedas de prata serem a principal parte da coleção dela, talvez? É. Exatamente isso. Nos Estados Unidos tem muita gente que não chega... Às vezes a pessoa até coleciona moedas, né? Pela raridade e tal. Mas muita gente, principalmente o que eles chamam de silver stacker, é o pessoal que compra a prata como investimento. Não é nem pela coleção em si. Tem gente que faz os dois, né? Coleciona e também compra a prata como uma forma de investimento, guarda em casa. Então, coisas de americano, né? Mas eles chamam esse pessoal de silver stacker. O pessoal que colocou em criptomoedas se deu mal. E aí, o que mais? Vamos lá. Vamos passar mais vergonha aqui com o meu inglês de aviação. Se bem que no silver stacker até que eu consegui deduzir. Vamos lá. Próxima. O que você entenderia se alguém te falasse assim que essa moeda é uma raw coin? Eu entenderia que essa moeda é uma moeda... O raw tem um sentido de cru, de rústico, né? Então, eu imaginaria que essa moeda é uma moeda talvez de um metal só. Também poderia ser uma moeda nesse sentido raw. Ou uma moeda rústica, uma moeda sem tratamento, uma moeda bem, vamos dizer assim, bem pouco trabalhada? É. Na verdade, quando eles falam raw coins, é porque nos Estados Unidos existem empresas que certificam as moedas. Então, a empresa pega a moeda e faz uma classificação dessa moeda e coloca numa embalagem especial de plástico com todos os dados, com a certificação. Então, se você compra uma moeda que está solta aí, uma moeda qualquer, eles chamam isso de raw coins. Ou seja, raw coin é como o colecionador de moedas chama moedas. Que não são aquelas que já estão ali no meio deles e estão certificadas. Ou seja, a moeda do povão, a moeda. A moeda já tem um nome diferente para eles. Bom, pessoal, então é isso. William, obrigado pela participação demais. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Como o William mostrou no vídeo onde ele falou sobre os termos de aviação, muita coisa você consegue deduzir. E eu aqui também acertei um ou outro termo aí da coisa toda aí da moeda, né? Com algumas exceções vexaminosas, eu diria. Normal, normal, né? São coisas muito específicas, não tem como quem não é do ramo saber, né? Realmente é um chute ou dedução. Então é isso. William, dá um tchau aí para a galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau.